Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um delicioso pudim de pão bem facinho, bem simples, sem ovo, sem leite. Uma delícia! É aquele pudim de pão antigo, lembra? Da padaria que sobrou pão. Então, vamos fazer? Vem comigo! Em uma tigela eu vou começar colocando os pães. Pão amanhecido é o ideal, né gente? Você vai na padaria sobre o pão, você pede o pão amanhecido. Esse é o ideal para estar fazendo esse pudim de pão. Eu não encontrei o pão amanhecido, eu estava muito querendo estar fazendo o pudim de pão hoje. Então, eu trouxe o pão de hoje, tá? Pode ser tanto com o pão amanhecido, quanto com o pão do dia. E também tem gente que me perguntou no último vídeo de pudim que eu fiz, se dá certo com o pão de forma, gente. Essa receita que eu vou mostrar hoje não dá certo com o pão de forma, tá? Precisa ser o pão francês. Aqui, gente, já cortei ele todo em pedaço pequeno, agora eu tô adicionando a água. A água, a gente vai tá utilizando um litro de água, tá? Vou colocar duas vasilhas, duas medidas de 500 ml cada. É só pra umedecer o pão. Aí deixa ele descansar um pouquinho na água e quando der, vai amassando. Eu peguei um garfo aqui, que é bem mais fácil de tá amassando, sendo que se quiser também pode tá fazendo no liquidificador. O ruim do liquidificador que não fica, né? Aqueles pedacinhos de pão. Eu gosto de sentir ali o pedaço um pouquinho maior do pão, mas pode bater no liquidificador também. Depois que virar tipo essa massa, ó, bem lisinha, ficou uns pedacinhos, mas uns pedaços bem pequenos. Agora vamos tá adicionando o açúcar. Eu vou usar uma xícara bem cheia de açúcar. Eu coloquei mais um pouquinho porque eu não tinha enchido a xícara bem, tá, gente? E agora uma xícara bem cheia de farinha de trigo. Estou usando aqui a farinha de trigo com fermento. Não vou adicionar o fermento na massa. É só uma xícara bem cheia de farinha de trigo com fermento e misturar bem. E a receita do pudim é praticamente só esses ingredientes, sendo que tem gente que gosta de estar colocando erva doce. E eu não gosto de colocar erva doce, mas eu gosto de estar colocando canela. Então é opcional. Eu vou estar colocando aqui uma pitadinha de canela misturando aqui na massa. Massa pronta. Agora é só despejar na forma. A minha forma eu já untei com margarina. Só margarina. E aí vamos despejar aqui na forma pra levar lá no forno. Já deixei lá o forno do fogão pré-aquecendo. Eu vou estar assando ele no forno a gás, tá? Não gosto de falar o tempo que varia muito de forno pra forno. E aí eu vou só colocar mais um pouquinho aqui, uma pitadinha de canela por cima. Agora sim, vamos levá-la no forno. Gente, eu já voltei aqui com o meu pudim assado no forno. Foi uma hora e dez, tá? Forno do fogão. E aí eu vou dividir aqui. Isso tá bem quente ainda. O bom é levar na geladeira. Eu gosto do pudim de pão gelado. Acabei de retirar e eu vou mostrar aqui como eles ficaram. Vou dividir eles aqui. Olha, eu vou tirar aqui um pedacinho. Olha que maravilha. Fica uma delícia. Os ingredientes são bem simples, né? Fica bem baratinho pra fazer e rende bastante. E eu acabei retirando eles todos da forma. Coloquei assim pra dar uma esfriada. E depois eu vou levar lá na geladeira. Então foi isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Eu vou pedir só uma coisa. Compartilha pra me ajudar na divulgação, tá? Pra nossa família crescer. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!